Então gente, vamos conversar nosso treinamento com o nosso amigo Tony de divulgações. Tony, conta pra gente aí, desde quando aí você é o Mister Team Pedreiras? Cara, isso começou em julho do ano passado, que a gente foi selecionado pra carregar esse título e consequentemente a gente ganhou uma vaga pra estar disputando a final do Mister Maranhão, que vai acontecer agora do dia 27, dia 28, ao dia 31 desse ano, desse mês, né? Mês de março. E começou disso, desde julho já tinha oito meses em preparação, treinamento, academia, passarela, dicção, estudando também a história de pedreiras, porque pra você ganhar um título estadual não é só você ter postura, não é só beleza no que a maioria das pessoas pensa quando se trata de moda. É você ter uma dicção, você ser um cara por dentro de tudo, ser principalmente por dentro da cultura do teu município, entendeu? São muitos fatores. Então, o seu Mister Team Pedreiras agora vai estar disputando aí pra ser o Mister Maranhão, né rapaz? Exatamente, Mister Team Maranhão Brasil 2022. E espero que a gente consiga, né? A gente tem uma grande possibilidade de estar ganhando esse título. A gente tá aí disputando não só o título, mas a gente já tá aí entre os três primeiros. Até antes da final a gente já tá aí entre os três primeiros pra levar esse título. A briga é mesmo pelo primeiro lugar com um oponente de São Luís, que é o atual Mister São Luís. A briga vai ser entre eu e ele aí praticamente. Não desmerecendo o resto dos oponentes, mas é o que comentam, né? Tony, é um responsável muito grande aí, tá representando pedreiras aí, levando a cultura de pedreiras aí pra todo Maranhão, né? Fala pra gente dessa responsabilidade. É uma responsabilidade que eu, quando chega perto assim, eu começo a tremer, eu sinto esse peso já há oito meses nas costas, entendeu? Mesmo muitas pessoas não apoiando, não vendo por esse lado. Eu sempre levei muito a sério, isso desde o início. Pedreiras é uma terra de artista, uma terra da cultura, né? E eu sempre procuro levar o nome da cidade em todos os meus segmentos da melhor forma possível. Tony, a gente percebeu também que tá tendo diversos apoios aí, teus amigos aí, blogueiros, teus influencers da cidade aí, fazendo aí um apoio aí também, divulgando aí o teu trabalho, certo? Sim, a gente tá com uma campanha pesada nas redes sociais, que é a maior potência do Brasil, do mundo hoje em dia, as redes sociais. Não vou citar todos os nomes aqui, aliás, não vou citar nenhum que eu possa esquecer, são muitos, né? Mas, em principal, tem aí os apoios políticos, que é o nosso deputado Vinícius Louro, a vereadora Catiane Leite, né? Que foi quem abriu as portas pra alavancar nessa campanha aí. O ex-prefeito Antônio de França também tá ajudando. E a loja Sátiros, que é quem me ajuda aí desde o início, que eu decidi enfrentar essa batalha, a loja que aluga roupas casuais, pra festas, eventos e muito mais. Então, Antônio, mesmo recebendo esse apoio aí do deputado Vinícius Louro, da vereadora Catiane Leite, do ex-prefeito Antônio de França, Você ainda precisa de mais ajuda aí, pra poder estar repressando pedreiras? Cara, com certeza eu preciso, são cinco dias aí em São Luís, e como vocês sabem, as coisas estão muito caras hoje em dia, né? Questão de Uber, hotel, passagem, comida, com certeza eu preciso de muito mais ajuda, então quem puder ajudar, eu fico grato, viu? Qual o Pix aí, pra vocês poderem estar te ajudando aí? Bom, o Pix é número de celular, DDD 99-984-727130, nome Antônio Alves, só isso, você já vai estar ajudando bastante aí em um sonho, e trazer um título pra pedreiras, né? Antônio, pra finalizar aqui, você recebeu alguma parte, alguma ajuda por parte do município de pedreiras? Você já procurou a prefeita, a FUPA, quem quer que seja a prefeitura, pra poder estar dando algum apoio? Até o momento não, até o momento eu não recebi nenhuma ajuda do município, da prefeitura de pedreiras, já fui atrás sim, inclusive já coloquei ofícios, todo pautado direitinho, como tem que ser na FUPA, Fundação de Cultura de Pedreiras, entendeu? E até o momento eu ainda não tive retorno, não tive retorno, e pra ser sincero eu já até desisti de ir atrás, de ajuda do município. A gente viu, várias pessoas viram aquela logo da prefeitura ali e quiseram ali, pensaram que a prefeitura estava te ajudando, né? Sobre a logo da prefeitura na arte pra campanha, foi uma conversa que eu tive com um amigo, que é lá de dentro do partido, da atual gestão, e ele me deu essa ideia. Cara, coloca logo da prefeitura e tal, talvez eles vejam e possam te dar uma ajuda, mas na realidade eu tenho um perfil, sou influência, como vocês sabem, eu na postagem marquei a atual gestão, marquei a prefeita, a prefeitura, na qual as duas contas só visualizaram, não repostaram e também não deram nenhum retorno. Então Antônio, conta pra gente aí, quais são os dias aí do concurso do Mister Team Maranhão? Bom, vai se iniciar agora dia 27, domingo, né? Aí vai dia 27, 28, 29, 30 e 31. A final mesmo vai ser dia 31, vai estar acontecendo lá no Teatro João do Vale, em São Luís. Tem que ter João do Vale, né? João do Vale tá em todo lugar. E pra mim, vou me sentir em casa, já tem o nome do poeta do século aí, que é da minha cidade, vou estar me sentindo em casa lá no Teatro João do Vale. Pois é, gente. Essa foi a entrevista com o Tom Divulgações, ele que é o Mister Team Pedreiras, que vai estar representando a nossa cidade em São Luís, disputando o título de Mister Team Maranhão.